Porque, tipo, aquela cena do... da segunda temporada, que eles tão lutando contra o Giltaro, é Giltaro, né? É, é o Giltaro. Mano. Mano, absurdo, né? Absurdo, velho. Absurdo, mano. A animação aqui de 360, a pancadaria rolando. E aí, tipo, mano, de fundo a trilha, te joga pra cima, velho. Aí, tipo, mano, muitas vezes na hora de dublar, eu, tipo, passava a cena, aí deixa eu ver mais uma, por favor. Aí eu via tal, marcava as pausas, pode gravar. E aí, tipo, mano, não falava nada. Aí o diretor, opa, tudo bem? Caiu aí, porque é remoto, né, mano? A gente tava dublando pro Rio. E aí, tipo, caiu a internet. Não, desculpa, eu tava assistindo, gente. Foi mal. Tava bem, tava. Falta de profissionalismo. Tipo, mano, ficava envolvidão, eu queria ver o que ia acontecer. Envolvidaço na parada, né, mano? Caraca, velho. Mano, e esse filme faz isso em vários momentos, mano. Eu lembro no filme que tem quando o Rengoku, infelizmente, vai de Combs e Bebs, mano. Quando o Tanjiro, ele vai atrás do Akaza, tá ligado? Que o Akaza vai correndo pra floresta, que tá começando a nascer o dia, né? Tá começando a nascer o dia, se não me engano. E ele vai cheio do ódio, mano. Mano, ele joga a espada. É, mano, ele joga a espada, velho. Cara, imagina dublar essas paradas, mano. Nossa, essas cenas devem ser... Porque Demon Slayer entrega muitas cenas assim o tempo inteiro, velho. Que será o tempo inteiro, mano. Demora pra sair, mas quando sai, sim. Inclusive, tipo, mano... Cara, tem um esquema que Demon Slayer faz pra sempre se manter... Sempre se manter ativo ali. É de dois em dois anos, mais ou menos. É, mais ou menos, isso. Sai uma temporada, fica num hype, porque o anime vai cair no hype. É pra ele parar de lançar alguma coisa. Aí vai lá, lança um filmezinho. Aí passa mais um ano. Faz um negócio. Aí vem um anime. Aí passa mais um ano. Demon Slayer parece que sempre mantém assim. Sabe o que eles fazem? Quando sai uma nova temporada, eles pegam dois episódios da temporada anterior e adicionam mais um da temporada que vai vir e lança no cinema. Sempre faz isso. É isso, né? Eu fui assistir no cinema, cara. Eu também vivo. Porra, e assistir no cinema é foda, velho. Eu tava lá, tipo, na pré-estreia, assim, da parada, fui ver, tipo... Porque eu gosto de ver o resultado também, mano. Da hora, mano. E quais frases... Pode falar. Não, pode falar. É que eu queria... Eu ia te perguntar isso. Quais frases eles mais pedem pra você falar do Tanjiro, assim? Mano, é o Hinokami Kagura. É a décima forma lá, que é o Seisei Rutten, que é depois que ele já manda o Hinokami Kagura em seguida. E a do... Nesco, fica pitiquinha, vai. Ai, muito bom. Então manda pra gente, pra ela, todos, hein? Na caixinha, mano, pra ele carregar ela. É, mano, é... Concentração total, respiração d'água, décima forma, Seisei Rutten! Nossa senhora, arrepiei. Caralho, então, velho. Foda, foda. Mano, eu gosto pouco, né, mano? Tem a Nesco aí. Mano, a Nesco é brava demais. Não, Demonsley é muito bom, mano. Você tá maluco, caralho. É muito bom, velho. Na moral, velho. Pô, quando eu recebi a notícia que eu tinha passado no teste, foi o Cassius Romero que me ligou, né? Ele dirigiu a primeira temporada. Ele falou assim, mano, tem uma péssima notícia pra te dar. E eu falei, puta, não passei no teste, né, mano? Mas aí ele vai me colocar em algum personagem, é uma parada. Aí ele falou assim, você tá sentado ou tá em pé? Eu falei, tô em pé, mas já tô sentando já, mano. Eu vou ficar de boa aqui. E aí ele falou assim, você passou no teste. Eu falei, ué, mas que péssima notícia é essa de você tá ferrado, mano. Eu vou acabar com o processo, você vai ter que entregar a sua alma nesse anime, mano. Você não tá entendendo. Esse personagem é o personagem da sua vida, assim, pá. E eu falei assim, caraca, mano. Você entendeu o quê? E aí eu entendi tudo. E você acha que ele tava certo? Eu acho que ele tava muito certo, mano. É, mano, eu também acho. Muito certo, muito. Inclusive, eu tô aqui hoje graças a isso, né, velho? Mas aí o que que rolou? Ele jogou esse B.O. pra cima de você. E aí o que que rolou, então, depois que você falou que tinha o antes, Tângero e pós-Tângero. Como é que foi o pós aí? O pós foi, tipo, mano, exatamente isso. O convite da galera do mundo nerd, do mundo de anime, pra podcast, pra evento, mano. Tipo, na hora, fui pra, sei lá, Paraíba, Minas Gerais, Vitória do Espírito Santo. Já, tipo, viajou o país. Isso, em evento, exatamente, mano. Tipo, pô, e a galera, tipo, o retorno disso, você ter o feedback do seu trabalho, mano. Porque a dublagem é um negócio, hoje em dia, tá mais aberto, assim, o pessoal tá conhecendo mais. Mas, antes, velho, era um bagulho mais oculto, assim, né? É, tipo, ninguém sabia. Sabia que, tipo, existiam dubladores e pá, mas ninguém sabia quem era, de fato, a voz do personagem. Você pegou bem essa transição, né? Porque você dubla desde 2002 e eu acho que foi a partir de 2011, 2012, que os dubladores começaram a ser mais influentes, né? Começou a ter alguns com o canal no YouTube, o Charles Emanuel e tal. Depois a Bianca também. E daí foram dando a cara, né? Assim, pro público, né? Exato. A gente foi conquistando espaço. Aí, hoje em dia, o pessoal já conhece mais a profissão, tá ligado? Já manda mensagem no Insta pedindo áudio. A hora. Sabe o que eu acho da hora, cara? Imagina, tem muito, hein, mano? Sabe o que eu acho da hora? De ter popularizado isso e a gente vê, hoje em dia, muita gente que tem um sonho de ser dublador, cara. Putz, cara, isso é muito louco também. Isso é muito louco, cara. E aí, tipo, você vê essa galera que consome o seu trampo no evento, tipo, emocionado de estar ali, conversando com você e falando, pô, seu trabalho é magnífico, assim, pô, você fez parte da minha infância. Putz, mano, isso é muito gratificante, velho. Isso é o combustível, tipo, pra mim, eu falo por mim, né? É um combustível pra continuar, mano. É, tipo, saber que eu tô no caminho certo, assim, tá ligado? Da hora demais, cara, porra. O Tanjuro, cara, eu gosto do Tanjuro porque ele é dosado na bondade e no ódio. Tipo, mano, eu acho da hora uma cena do trem lá, do trem infinito. Nossa, que maravilhoso. É maravilhoso, cara. Que é uma cena onde eles entram dentro da mente deles lá, né? E eles querem destruir o núcleo do Tanjuro, né? Aí a própria mente do Tanjuro leva as pessoas até o núcleo lá pra eles poderem destruir. Aí o cara pensou, mano, ele é tão bom que eu tava procurando o núcleo dele pra poder destruir e ele mesmo me trouxe até aqui. Chega sem gênero. Chega sem gênero. É um lago, um bagulho cristalino. Cristalino, né? Cristalino. Aí ali o cara se rende pra bondade dele, mano. É foda demais, cara. Mas ele tem... O Tanjuro tem esse dom, cara, de emocionar a gente, velho. Pô, contra o Giltaro, quando eles estão brigando... Lembra que os irmãos estão morrendo e eles estão morrendo brigados. Eles estão brigando um com o outro. Sim, mano. Aí o Tanjuro fica preocupado e fala, não, não façam isso, para com isso. Bota a mão na boca dele. Não fala mais nada. Você vai se arrepender. Mano, é muito forte, velho. Porque, tipo, os irmãos estão lá quebrando o pau, mano. A culpa foi sua, você é um ridículo, não serve nem pra me defender, pra lá e lá. Exato. E aí o Tanjuro se enxerga lá, mano. É, mano. Inclusive, ele se enxerga no momento lá. Ele faz tudo pela irmã dele e ele vê os irmãos... Ele é lá e, tipo, mano, não fala mais nada. Cala a boca, ele morre e quer. Ele é diferenciado, né? Ele é top, mano. Ele é diferenciado. E ali nessa cena aí, se eu não me engano, ele se encontra no pós-morte, alguma coisa assim? Aparece um encontro deles, né, depois. Parece. Ela vai até de cavalinho embora com ele, se eu não me engano. Que ela fala, não, eu quero ficar com você pra sempre. Que ela é pra ir pra luz, mas ela acaba de novo indo pra sombra, se eu não me engano. Tem uma cena assim mesmo, se eu não me engano. É uma parada assim mesmo. Porra, velho, o Tanjuro é muito foda, mano. Na moral. É muito da hora. E, tipo, tem um lance curioso também sobre a primeira temporada, que o Cassius, ele, tipo, me preparou daquela forma que eu já contei. E aí, tipo, mano, os cinco primeiros episódios, por eu saber que era um personagem muito, muito foda, mano, a mão gelou, tá ligado? Deu uma insegurança e o Cassius foi deixando rolar. E eu, tipo, mano, mas parece que eu tô meio inseguro. Acho que ele vai querer voltar depois desses episódios, depois que eu pegar o filho e limpar, pra refazer. E aí, tipo, eu cheguei e perguntei pra ele. Eu falei, e aí, Cassius, você, tipo, gostou das primeiras falas lá? Tipo, vamos refazer e tal? Aí ele falou assim, não, é exatamente isso que eu preciso. Tipo, o Tanjiro, ele vai... Ele não entende que ele é um herói logo de cara. É, ele tem essa insegurança também. Ele tem essa insegurança. E isso, mano, vestiu, mano. Foi, tipo... Encaixou certinho, cara. E eu fiquei muito feliz com o resultado, mano. Porque ele só vem de carvão. Ele não é um matador de Oni até então. É. E depois ele começa a entender isso, tá ligado? E aí, gente.